Salve, salve, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou gravar um vlog do rodeio aqui de Itu, de onde eu moro, e vou gravar pra vocês. Eu vou me arrumar e depois eu volto pra gravar mais pra vocês. E aqui tá sujo porque eu escovei os dentes, porque aí é pasta de dentes e tudo mais. Mas é isso, depois eu mostro a roupa que eu vou. E eu vou me arrumar rapidinho porque eu já tô super atrasada. Voltei, meninas. Estou aqui com minha amiga. Fala aí, Kathleen. Olha só a bagunça pra gente poder se arrumar. E eu vou mostrar minha roupa, porque eu tô linda. Nossa, eu já tô longe. Meu body. Toda com a roupa da longe da minha mãe. Beijos. Ela também, tá? O body, o cinto, os shorts. Shorts também? Não sei se foi. E eu de tênis, com certeza. Chique. Eu brinco. O colar, pulseira, anel. Só a unha que não tá combinando porque não deu tempo pra eu fazer. Mas é isso. E quando eu chegar lá, eu gravo mais. Estou esperando o meu irmão me levar. Fala aí. Vai, Vicky. É, Vicky. A gente acabou de chegar aqui no rodeio. A gente não ia conseguir entrar porque a gente é de menor. Eles têm 14. E ele que vai assinar pra gente. É, Vicky. O cara salvou nóis aqui, hein? Luiz é demais. Gente, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?